E aí pessoal tudo certinho Beg está aqui tem uma coisa muito séria para falar para você que tá nesse momento um caso que aconteceu comigo ontem quando estava lá no Recife gravando esse vídeo que você assistiu hoje lá no Marco Zero como também apresentando para você a ponte aí na hora que eu ia me embora que lá no caso estava de bike aí tudo ia pedalando né aí cheguei lá na rua do sol parei lá e deixei a bike lá encostada que eu fui tirar uma foto daquelas casinhas que tem lá na rua da Aurora o Melianta apareceu de repente com a faca e perguntou se estava armado aí eu peguei a primeira coisa eu não esperei né a primeira coisa que eu fiz eu corri aí pronto eu corri para cima aí a minha bike ficou lá e a primeira coisa que ele fez pegou minha bike saiu que eu estava pedalando é complicado mas graças a Deus eu estou bem aqui uma coisa que eu pedi para você se você acha que eu mereça né depositar algum contigo para mim aí para mim poder comprar a minha bike complicado e no caso essa minha bike né ela é realmente eu fazia quase tudo os vídeos com ela com essa bike 95 por cento dos vídeos era com essa bike era pedalando aconteceu isso mas realmente eu sabia que em qualquer momento isso podia acontecer e também eu parei em lugar muito errado não era para ter parado naquele lugar no caso também estava deserto tinha até uma moradora de rua que estava dormindo no chão no chão foi que no caso esse cara que me roubou ele é morador de rua ele estava até descalço e zerado na moral chegou assim me perguntou se estava armado ou nem falei nada primeiro coisa que eu fiz corri na hora que tava uma faca e perdi um negócio de meio metro assim de mim aí ele falou porra não então eu peguei e corri aí na frente tinha dois casais e aí o rapaz falou aí assalto eu disse assalto a cara ia botando a mão assim se não me engano que o cara estava armado ele colocou a mão na cintura o cara saiu pedalando com a minha bike a primeira coisa que eu fiz corri lá para o teatro santo isabel e de chiquei gritando fui assaltado tal aí pegaram mandaram entrar no carro no campurão o cara rodando lá a cidade mas a gente não conseguiu encontrar o miserável realmente a bike é muito boa aro 29 e realmente ela fica pensativo na moral nesse caso é pensativo que era realmente o único meio assim o meio de transporte para eu estar pelos lugares pedalando né e conseguindo fazer o vídeo para você é pronto eles só tem um lugar maravilhoso nessa praia em jabotão dos horários em qualquer momento vai chover vou deixar aqui na descrição se você puder me ajudar qualquer quantia você puder deixar aqui na descrição a nuvem da conta e eu deixar o pico também se você puder me ajudar aqui no caso o vídeo que eu faço depende muito da parte do complicado é a bronca eu também saber se isso aconteceu com o filho já foi assaltado qual foi a tua sensação que você tá sentindo no momento tu visto também como tá tão deserto a rua lá do recife tá muito deserta demais é muito deserto realmente não recomendo tu vir ao recife porque aqui nesse momento tá chovendo muito por causa da pandemia e quase ninguém na rua tanto não foi eu andando caminhando né mas porque eu parei no lugar errado que não tinha no caso quase nem não só tinha só a senhora lá dormindo no chão por essa causa que eu fui assaltado não cheguei na hora que eu cheguei no local lá para tirar foto eu observei bem lá deixei a bike e tirando foto na última foto vou deixar até aí na comunidade a última foto que eu tirei que chegou esse milhão que ele estava armado eu acredito que ele tivera o celular só que eu corri né aí ele pegou a bike e saiu pra ela esse é complicado beleza esse é complicado o hospital a cara fica pensativo e no caso a bike gente foi 1300 1300 e 1300 foi essa bike mas hoje a bebida que essa bike seja 1500 po e é bronca isso tá ficando na cabeça ai ai é isso ai quem puder me ajudar eu agradeço muito quem não pode me ajudar né eu agradeço da mesma forma é isso ai e é bronca É complicado, meu filho Por isso que realmente não é todo que faz esse tipo de conteúdo Assim, pela cidade, pedalando Muitas pessoas chegam e dizem que Você vai ser assaltado a qualquer momento E realmente, eu fui assaltado Mas em um caso eu já sabia Que isso podia acontecer Se você está aventurando Mas eu faço aqui já boa tempo Lá em boa viagem, é muito tranquilo demais Depende de onde você está Se você está em um lugar deserto Um lugar com a concentração de pessoas É muito mais legal E aí fica mais difícil para ele poder Marcar aquela pessoa E roubar Porque é muita gente, né? É mais difícil para ele, claro E é isso aí, gente Obrigado mesmo por tua presença e estar aqui assistindo Esse meu desabafo Que eu fui assaltado ontem Dia 17 de abril de 2021 A hora era 4h27 da tarde A última foto Eu tinha gravado aqueles vídeos Que eu postei para você O de ontem Pelas pontes E o de hoje Lá no Marco Zero Eu tinha gravado Tirar essa última foto Acabou que eles chegaram E me abordaram Chegaram não, só foi um no caso Só foi um que chegou lá E me abordou Poxa Primeira coisa que eu pergunto Eu estava armado E como está aqui assim De pertinho Com a faca do meu lado E a primeira coisa Eu não falei nada A primeira coisa Eu corri É isso aí Começou a chover Aquele beijo Aquele abraço de pergui Fiquem todos com Deus Até em breve Meu povo Meu povo lindo Tchau